A gente fala agora sobre a ação criminosa de vândalos em prédios públicos, que coisa mais horrível, horrorosa. Placas de trânsito, prédios públicos, redes de cabos que são furtados de maneira sistêmica, situações que causam transtornos para a população e só traz prejuízo aos cofres públicos. Agora, tem que botar ladrão na cadeia, né? Quando é que isso vai ter fim, afinal? Roubo de fiação elétrica semafórica, destruição de praças e pichações, são algumas das práticas de depredação ao patrimônio público frequentes em Aracaju. E a Guarda Municipal tem monitorado a situação. E a gente pode constatar em alguns locais públicos, como algumas praças, alguns itens, e principalmente a sinalização semafórica que nós temos na nossa cidade. Temos alguns atos que fazem com que venha prejudicar até a circulação diária das pessoas, visto que alguns semáforos deixam de funcionar nesse momento. E a Guarda Municipal já intensificou suas ações, já efetivamos a prisão de mais de 80 pessoas no cometimento desse crime, não só da parte de roubo, de furto, no caso de fiação, mas também dando patrimônio público, dando também a nossa unidade de saúde, as escolas, itens que estão disponíveis para a população. Em cerca de oito anos, a Guarda Municipal de Aracaju registrou 370 ocorrências de depredação ao patrimônio público, com destaque para 2017, quando houve 72 registros. Através do vídeo monitoramento, fizemos com que isso reduzisse mais de 75% essas ações de vandalismo nas áreas externas e nos prédios do município, reduzindo mais de 98% na área interna. Então a gente consegue combater esse crime, reduzindo bastante a quantidade de ações que ocorreram nesse sentido, como também a parte de pichação. No caso da pichação, o tema se torna mais complexo. É preciso um debate mais aprofundado, para que não se confunda o ato de vandalismo com a arte do grafite. O grafite é uma arte que é autorizada pelo proprietário do local, ou seja, o proprietário da residência do prédio comercial, então ele autoriza que aquela arte seja feita. A pichação é uma coisa que não é autorizada, você está fazendo contra a vontade do proprietário. Então você vai lá, pincha, pinta, danifica, então isso é o que enquadra no crime. Além de danificar o patrimônio de uso coletivo e gerar custos para a gestão pública, o vandalismo de placas de trânsito, por exemplo, coloca em risco a vida de condutores e pedestres. Um levantamento muito grande da ausência de sinalização em alguns pontos das cidades. São pontos que o pessoal retira, ou então rouba ou quebra a sinalização vertical, trazendo um prejuízo muito maior, que você inibe toda a segurança, exemplo, das placas de parada obrigatória, que o condutor tem que parar para que o outro dê a preferência. E com a ausência da placa, os condutores ficam em dúvida e os dois passam ao mesmo tempo no cruzamento, podem trazer um grande acidente. A prática de dano ao patrimônio público é considerada ato criminoso. A pena para quem comete este crime é de um a seis meses de detenção e multa. E a própria população pode ser também uma aliada para combater o problema, através de denúncias às autoridades competentes. A gente pede que a população, ao vista de pessoas com características diferentes, sem algum equipamento, então o veículo caracterizado da SMTT, que denuncie pelo 190 153, que é a Guarda Municipal de Aracaju, para que a gente possa chegar a tempo para evitar esse furto e não trazer um prejuízo tão grande para a circulação.